A partir do momento que você encara como arte, o corpo é só ferramenta. A dança é muito mais do que simplesmente gênero. A dança, como ele falou, transcende. À medida que você vai tendo mais segurança, você consegue se jogar. Uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa negra, branca, entendeu? Todo mundo pode dançar. Num processo de como você vai ver a dança fora dessa perspectiva de festa, fora dessa perspectiva acadêmica, mas com uma perspectiva cultural, assim. A dança é uma expressão muito forte. Vem desde os rituais, do nascer, do morrer, sabe? Da fertilidade. Essa relação de que a dança pode extrapolar gênero, ela pode extrapolar religiões, ela pode extrapolar N coisas nesse espaço das mulheres dentro da cultura hip-hop e que, infelizmente, ainda é estupidamente escuro. Nós somos estupidamente escurosas. Quando o dançarino, ele é bom no que ele faz, ele consegue fazer com que você pare o seu tempo para observar a arte dele. Uma forma de levar para outro patamar aqueles movimentos que, junto com a música, se transformam em comunicação direta, assim. Mais do que promover um autoconhecimento, a dança lhe dá poder. Isso é importantíssimo. Eu, como mulherista, a gente tem essa consciência de que estamos em quiáspora, né? Nós somos mulheres de África, né? Que fomos arrancados do nosso berço. E ao tocar raga, ao tocar retenciar, eu, como DJ, me sinto mais próxima da minha ancestralidade, das minhas raízes. Eu já sofria na minha escola, no meu convívio, homofobia, sofria pra caralho, mas eu tinha a dança como meu refúgio. Você pisa na sala de dança, você tem que esquecer todos os seus problemas. Você precisa esquecer. E é muito difícil você trabalhar isso nas pessoas, na mente das pessoas. Pensar no agora e no que a gente tem. Para, a partir disso, outras coisas virem. Mas tem que começar de alguma forma. Isso é o contrário. A comunidade tem que chegar empurrando mesmo e tomar assalto. Senão a gente toca fogo em tudo também. O canal é da mídia que a gente precisa ver outras coisas, a gente precisa ver ângulos diferentes. Claro que a mídia também interfere nisso, né? Do que a gente vê, do que a gente foi ensinado a ver. Então a gente precisa também começar a ver outros caminhos e entender as particularidades de cada um. Porque eu passei toda a minha vida complementando o que me foi negado e o que é tirado da minha história através de micropolíticas. Para mim o processo de empoderamento é sim importante porque, em primeiro lugar, você tem que olhar a sua zona de privilégio e a zona que você não tem privilégio. A gente quer que todo mundo fique de bola, que todo mundo seja em paz. Cada um do seu jeito, com o seu cabelo do seu jeito, com o seu roupa do seu jeito, com a sua unha quebrada ou não. Meu cabelo vai ser crespo, vai ser juba. Eu gosto disso. Minha mãe, eu gosto de homem, mas gosto de mulher também. É um empoderamento que a gente leva e é um mínimo. O processo de empoderamento é você se reconhecer, reconhecer o problema do seu país. Um país que é sustentado à base do racismo mesmo, que a economia é sustentada à base do racismo. E entender como você vai intervir isso, como você vai trazer empoderamento para outras pessoas. Como você vai ocupar um espaço e expandir esse espaço. Ver o que a gente está fazendo, pelo mínimo que a gente está fazendo, está plantando uma sementinha em alguém que está se tornando uma pessoa maravilhosa. E isso está sendo levado para a vida. E isso para mim que é sucesso.